Olha, o professor Roque comentando sobre essa ideia do dólar relacionado à China. Ah, a China tem muito dólar, a China está dominando o mundo, blá blá blá. O que esse cara fala? Olha que interessante. Veja, tudo isso para dizer que não existe nenhum substituto ao dólar, nem de perto. Nem de perto. Os Estados Unidos podem estar passando por problemas, mas a China tem outros problemas muito graves. Que as pessoas não estão estudando a China a fundo, eles só olham para a pujância, para o tamanho, ah, é gigante, nossa, olha quantas pessoas saíram da pobreza. É fantástico, é uma história fenomenal. Mas o per capita chinês é 12.500 dólares. Não sei se todo mundo sabe qual é o per capita americano. 70 mil dólares. 70 mil. 70 mil dólares para 12.500. Acabei de falar em termos de PIB real, tipo, a China com essa população gigante, talvez vai, se chegar a alcançar os Estados Unidos, vai ser em 2060. Se chegar até lá, todos esses obstáculos que eu citei precisam acontecer. A China precisa mudar, transformar o seu modelo econômico. E, assim, já tudo isso para dizer... Bom... Só passei um minutinho. Por favor, só para não cortar, manda para mim esse cara. Eu vou te mandar o episódio inteiro, porque você tem que assistir esse episódio inteiro, porque ele é um episódio... O moderno não é muito fã do rock, eu já sou um cara que já gosto... Eu gosto de gente inteligente, mas ser fã é uma situação de admiração. Assim, eu respeito o rock. Eu respeito o rock. Respeito todo mundo. Eu vou desempatar. Depois eu vou desempatar. Vamos ver o que vai passar. Mas, assim, esse episódio, esse episódio, ele é muito bom. E as colocações do rock nesse episódio foram assertivas, do meu ponto de vista, eu concordei com tudo. Mas é que teve outras vezes que o rock fez comentários que eu não gostei. Mas, cara, nada contra o rock, nada pessoal. O rock é um cara que, cara, estuda para caramba, o cara é doutor de geopolítica, e geopolítica é complexa. Então, é um cara... E pela história dele, pela origem dele, é de tirar o chapéu. Então, admiro muito esse homem. Mas vamos mandar para você esse episódio. Mas, espera aí, me dá um resumo. Eu, em comparação à minha análise, nós estamos mais ou menos na mesma linha? Com certeza. Com certeza. Exatamente. Ele tem exatamente esse ponto que ele fala que a China, ela precisa dar o pulo da classe média, que ele chama, lá que na geopolítica fala isso. Que é essa barreira dos 12 mil dólares per capita. E não só isso. Ele comentou, além disso, que você comentou, ele foi no ponto que o Paulo comentou aqui. A ideia de como eles encaram o sistema político deles, social, só em 2060 que eles vão atingir os Estados Unidos. Porque a ideia é como... A barreira da classe média. É isso que eu estou falando. de um português mais simples. O que é a barreira da classe média? Você tem na China um cara que ganha muita grana. Ou ele é militar, ou ele é da empresa de tecnologia, aquelas coisas. E a população lá embaixo. Você tem uma classe muito longe. Então, eles não têm essa coisa que o americano tem de todo mundo conseguir. Então, todos vindo no português, claro. É isso, né? Você tem uma elite muito grande ali na China. Veja bem. Só voltando rapidamente. Vocês conhecem a Alibaba? a Amazô da China. Sim, que é a Amazô da China. O Jack Ma, que foi o fundador da empresa. Começou do zero. Transformou a empresa numa mega... Estão tesourando ele, não estão? Tesourando nada. Já cortaram. Ele está foda. Já cortaram. Ele está preso, gente. Ele está preso. Não, não está preso. Não, não, não. Não está preso. Mas olha o que aconteceu. Faz uns dois anos que ninguém tem notícia dele. Tá, eu tenho notícias. Eu tenho notícias. Eu vou lhe falar por quê. ele começou a falar mal do partido, do Partido Comunista da China. Começou a falar mal do governo e um monte de coisas. Porque o cara se achava estar dentro de um país, conhece, de certa forma, a cultura do próprio país, conhece a atitude da administração do partido e se achou num cara que podia falar um monte de coisas porque ele achava que ele era o maior empresário da China. ele era um dos maiores empresários. Não sei se ele era o maior, mas ele era um dos maiores com certeza. Eu acho que na época ele era o maior. Ele era. Então, ele se achava... Exato. Ele era o maior. Ele se achava no poder de dizer qualquer coisa e mandar no governo. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram ele e... Vem aqui, amigo. Vamos conversar. Olha, nós não vamos acabar com você porque vai ficar muito feio para nós lá fora. mas você vai agora deixar a empresa. Você não é mais o CEO da sua empresa. Nós vamos te dar alguns bilhões e você sai fora dali. Você nunca mais pode acessar a empresa. Você não pode mais falar em nome da empresa. Você não é mais nada da empresa. Você é apenas um acionista. Sai do jogo. Sai do jogo. Ou você escolhe. E a escolha era o quê? Provavelmente a degola. a morte. Jogo sujo. Colocaram quem? Vai lá estudar quem é o CEO hoje da Alibaba. Ele é parte do Partido Comunista da China. Sim, é homem forte lá dentro. Então, o Jack Ma só optou para sair fora porque ele queria viver. Ele queria a vida e como sabia que tinha dinheiro suficiente para fazer o que ele poderia fazer, ele teve que ficar sumido por três meses. ninguém soube nada dele. Ninguém aqui. De repente, lentamente, ele começou a aparecer fora da China. Ele está onde hoje, Paulo? Ele me falaram, eu não sei certo, na Singapura. Mas... Faz sentido, que é o mercado mais aberto ali. Mas não pode falar em nenhuma sequer vez em uma palavra sobre o país. deles vão achar ele. Até porque ele morre, né? Ele não precisa morrer para estar na China, né? Não, não, você acha que você... Fala sério. A única coisa que eu posso dizer é o seguinte, um país onde um jornalista ou uma pessoa como nós não pode se expressar, já não é é o sinal. E aí, assim, quem não entende nada de economia, desculpa, Paulo, quem não entende nada, sei lá, tem alguma ideologia, mas pare e reflita, se você não pode ter sua opinião expressa livremente, desde que você não prejudique ninguém, você só está dando uma opinião tua, você só está dizendo um fato, você não pode fazer isso, o que você pode fazer? Então, tem alguma coisa errada, né? Então, a livre, a liberdade de expressão, principalmente de jornalista que trabalha, então o cara sabe falar, o cara sabe pautar, se ele não está podendo trabalhar, tem alguma coisa errada. Então, sou simples assim, sabe? Para resumir bem o que eu penso sobre isso. Vou dar uma opinião minha sobre o que eu acho que a associação comunista o que que vai acontecer um dia com essa associação comunista que é a China ou é do Norte, é Cuba, Venezuela, Brasil, Argentina, Nicarágua e esses países por aí vai, né? Que estão formando o BRICS, que hoje, aparentemente, tem, sei lá, outro dia, eu li uma coisa sobre, parece que tem até 40 aplicações ali, 40 diferentes bancos ali, querendo se tornar... Tem um dinheiro, tem um dinheiro ali para fazer a coisa funcionar. Tudo bem. O que que acontece quando você se associa com grupos dessa nação, desse pensamento, que é fechado, que é individualista, a troco da vida, qualquer coisa, não importa, sem preço, é que nem a máfia, ok? Que nem a máfia. quando você faz parte do círculo da máfia, você tem tudo. Você pisou em falso uma vez, o que que acontece com você? Está fora do jogo. Morre. O dia que der um problema econômico na China, e vai dar, porque as grandes empresas do mundo todo, principalmente os Estados Unidos, estão começando a tirar muitas coisas à parte da infraestrutura deles, levando para outros países. México, América Central, outros países da Ásia, na África, para sair fora das mãos desse país. Começaram a abrir os olhos. O dia em que a economia, e vai acontecer, preste atenção, eu dou, eu não dou dez anos para isso, cinco a sete anos, nós vamos ter muito barulho ali na China, muitos problemas. Todos esses países associados agora vão saber aonde? A China não vai dar recursos para eles, é que nem o bosta máfia. Está fora, no monte de socorrer, pode morrer. Onde é que eles vão ir? Eles vão para os Estados Unidos. Pedir socorro mais uma vez. Ô Paulo, tem mais um tem mais um vídeo que depois eu vou te mandar então, que é o do Roque, que ele está explicando a nova rota da seda, que é um projeto mundial da China para criar exatamente essa influência política. Vamos fazer o seguinte, Vicente, vamos marcar outra com o Paulo, aí a gente discute a nova rota da seda. Pô, porque a rota da seda, porque é exatamente isso que ele está falando da máfia, é que ela vai criando ramificações nos países e aí, tipo, ela cria uma infraestrutura lá de transporte no país, aí o país, são países pobres, ela não pode pagar, ela toma, começa a tomar parte da seda. O país já está acontecendo, Vicente, já está acontecendo em pequenos países da Ásia, onde a China está... Não só em pequenos países, não, na Europa inteira ela está fazendo isso. Pois é. Na África já está... No Brasil, os caras estão no Brasil... O dia que o país não pode mais pagar as contas, não tem problema. Só que agora... Eu tomo a tua riqueza. Nós vamos... Não, nós vamos chegar e administrar tudo. Você sai fora, pega o seu pessoal, vai lá para fora, eu vou colocar o meu pessoal. Agora é tudo nosso. É o que eles querem fazer. E aí, meu amigo? É o que eles querem fazer. É o que eles querem fazer. É o que eles querem fazer. É o que eles querem fazer.